O presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, participou da posse do novo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, o governador Romeu Zema e a ministra do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, também compareceram à solenidade. Em discurso no Grande Teatro do Palácio das Artes, o novo chefe do TJ para o BN 2024-2026, disse que pretende estimular o uso de novas tecnologias para agilizar a prestação de justiça, mas sem perder o olhar humano para cada processo. Ser juiz e juíza é ser disponível, é reconhecer a importância de sua missão e, ao mesmo tempo, saber-se tão somente o servidor público que deve ouvir os dois lados e decidir. Estar próximo sem ser íntimo, conhecer a comunidade sem criar laços que maculem a imparcialidade. Natural do Rio de Janeiro, o novo presidente do TJ foi juiz nas comarcas de Varginha, Três Pontas, Lavras, Itamonte, Pedra Azul, Assucena, Teófilo Ottoni e Belo Horizonte. Antes de assumir o comando do Poder Judiciário do Estado, Corrêa Júnior atuava como Corregedor-Geral do Tribunal. Agora passa a responder pela gestão de 13 mil servidores e mil juízes nas 298 comarcas mineiras. O Poder Judiciário e o Poder Legislativo em Minas Gerais caminham de mãos dadas, sempre buscando a agilidade da prestação judicial e a qualidade do serviço que prestamos para os cidadãos. O presidente Itadeu, já estive com ele e nós já combinamos uma reunião próxima para que nós, nesses dois anos, durante o meu mandato, durante o mandato dele, tenhamos sempre um diálogo franco, direto, e que isso certamente virá em benefício do povo de Minas Gerais.